TV Câmara Fortaleza, a fortaleza da nossa cidade, é você. Olá, está começando mais um Plenário da Cidade. Hoje recebemos aqui no nosso estúdio o vereador Bruno Mesquita. A gente vai conversar, vereador, sobre os projetos são muitos, então a gente escolheu alguns, talvez os mais importantes do momento, para a gente conhecer melhor, porque esse programa é exatamente para que a população conheça com mais detalhes os vereadores, porque às vezes assiste no Plenário, mas não acompanha nas redes sociais o dia a dia, não sabe de todos os projetos, não sabe da vida. Então, aqui tem um espaço um pouco maior dedicado a cada um de vocês. E é claro que quem acompanha a sua trajetória sabe que a sua grande luta é a favor da pessoa e da família, da pessoa com autismo, não é isso? Verdade. Queria saudar todos os telespectadores, a Clarice, toda aqui a parte da Câmara Municipal da Comunicação, dizer que a gente, desde o começo, quando a gente se dispôs a ser vereador, mesmo na campanha não levantando muito essa bandeira do autismo, mas foi um compromisso de vida que Deus me deu a vocação de ser pai de uma criança autista, o Bruno Enzo, que agora, nesse mês que vem, vai completar 10 anos agora, dia 3 de setembro. E desde lá eu tenho tentado defender as famílias autistas, tenho tentado dar minha contribuição, claro que eu não posso resolver o problema de todos, eu não sou o que vai trazer a solução para todos, mas dentro ao meu alcance, dentro da minha atividade parlamentar, eu sempre venho defendendo essa bandeira e trazendo demandas que as famílias me trazem, muitos projetos, aí eu acho que eu tenho mais de 12, 14 projetos ou quase 20 para autismo, vários são de ideia de famílias e ideias no dia a dia, onde eu vou para palestra, visito escolas, onde no meu dia a dia eu venho trazendo essa experiência e muitas vezes sou requisitado também pelas redes sociais, onde as famílias me dão a ideia e aí eu faço sempre questão, Clarice, de falar na tribuna que a ideia foi da mãe, fulano de tal, da criança, tal, quando a mãe me instruiu, eu peço a licença para falar o nome da criança, apesar de ser menor, porque eu acho que serve de inspiração para outras mães darem ideia e outras famílias darem ideia para a gente poder trazer ao Legislativo Municipal. É interessante que entre as suas propostas, tem uma que é voltada aos pais, ou tutor, a mãe, ou pai, ou tutor da pessoa com autismo, porque é importante quando a gente pensa em ajudar o próximo, tem que pensar no entorno da família, porque a família precisa de apoio também. É, eu quando vou falar de autismo, eu não falo da criança autista e nem do adulto autista, geralmente eu trato como a família autista, os familiares, porque por trás de um adulto ou de uma criança sempre está o seio familiar, sempre estão as pessoas que muitas das vezes deixam de viver algum momento da vida para dar mais atenção às crianças autistas e aos adultos autistas. Então, por isso eu tenho a preocupação e o projeto que você acabou de falar é o projeto onde eu peço ao poder público, muitas mães às vezes vão para a escola para olhar as suas crianças, mesmo como voluntária, acompanhar na sala de aula, se está se desenvolvendo, se está interagindo com outras crianças, e muitas das vezes elas deixam até de fazer alguns afazeres, mesmo algumas tendo o BPC, mas elas deixam de estar fazendo afazeres, muitos vivem do trabalho, meio que do dia a dia de prestação de serviços, deixam de fazer esse trabalho para poder ter um olhar mais para o filho. E eu sugeri ao poder público, como vereador de Fortaleza, que ele fizesse uma bolsa, que pudesse, vamos dizer assim, a palavra não é nem recompensar, mas que pudesse assistir mais essas famílias, dando uma condição financeira, onde a mãe esquecesse até essa prestação de serviço que ela faz para outra pessoa, pudesse acompanhar suas crianças, seus adolescentes na sala de aula, tornando assim melhor para o aprendizado das crianças, melhor para o aprendizado até da professora, poder ver como é o dia a dia dele também na sua casa e trazer para a sala de aula, e assim eles possam ficar com um instrumento maior de educação. É uma ajuda de custo, não é? Uma ajuda de custo que a prefeitura poderia fazer, se não fosse uma ajuda de custo, porque interfere no BPC, aí não sou eu que vou dizer qual é a melhor forma, mas uma ajuda de custo através de uma alimentação, num cartão alimentação, ou num cartão onde a família possa comprar alguma coisa, ou um cartão que possa a família que tem crianças que dependem até da Respiridona, eu sei que a Respiridona é dada em alguns ambientes de saúde, mas isso falta muito. Se você pegar o meu Instagram, Clarice, qualquer dia eu vou lhe mostrar, são 20, 30, 40 mensagens diárias, quando eu abro tem 400, 500 mensagens pedindo isso, às vezes eu não consigo dar nem assistência, não é porque eu não queira, porque tem a minha equipe de comunicação, capitaneada até pelo Gabriel, que muitas vezes já vai respondendo, mas a gente fica às vezes de mãos atadas, porque a gente não pode, e pedido de várias mães pedindo para a gente ajudar numa questão, e outra que se elas tivessem essa ajuda financeira, elas não precisavam estar recorrendo ao vereador, outras pessoas que muitas vezes eu já vi fazer rifa, já vi fazer diversas coisas para tentar... vender o povo que tem para poder cuidar dos seus filhos e dos seus parentes, muitas vezes também, principalmente na periferia de Fortaleza, tem uma particularidade muito importante, várias pessoas, várias crianças são criadas pelos avós, então às vezes a mãe tem que sair de casa para buscar o pão de cada dia e o avô, o avô fica com a criança autista, com o adolescente autista e também se pudesse ter essa possibilidade da mãe se dedicar à criança com autismo e o adolescente seria muito importante para o desenvolvimento dela, no desenvolvimento sensorial, desenvolvimento intelectual e os outros desenvolvimentos que as crianças precisam. Vereador, tem uma outra proposta do senhor que é para incluir a natação para os autistas em todos os cucas, não é? É, essa proposta eu, quando o meu filho, o Bruno Enzo, tinha 3, 4 anos, ele fazia natação. E eu vejo o bem querer, o gostar da criança autista de água e vejo hoje a tranquilidade de eu poder ir para um local com ele e eu ficar preocupado olhando, mas meio que despreocupado, porque ele aprendeu as técnicas de natação e assim ele fica mais livre, eu fico apenas olhando. Então, pensando nisso que meu filho viveu, como o pai que vivenciou isso, eu solicitei que toda a rede de cucas, alguns cucas até, pela informação que eu peguei, já possuem esse tipo de esporte de natação para as crianças autistas, eu pensei em colocar em todos os cucas e não ser uma coisa específica, ser criado um programa específico para o desenvolvimento das crianças autistas através da natação, que assim a gente, quando é pai, a gente já tem um medo quando vem uma piscina, quando a criança é autista, a gente tem aquele zelo um pouco maior, então, se esse programa vingasse, muitas famílias iam estar recompensadas com esse programa. E a gente sabe quanto a natação, ela ajuda no desenvolvimento mesmo da criança, não é? Tanto no desenvolvimento intelectual, como no desenvolvimento corporal, como várias coisas que a criança, na respiração. Então, são diversos quesitos importantes que podem facilitar a questão das famílias autistas nesse segmento da natação. Tem também uma proposta relacionada à instalação de brinquedos especializados, diferenciados, como é que seria isso? Isso, a gente foi no começo do nosso mandato, já virou até uma lei municipal que a gente espera e torce para que o poder público implante isso nas praças e em alguns locais onde as crianças possam se sentir mais à vontade para ter o seu lazer. Isso já existe em algumas cidades, já existem algumas coisas em alguns locais privados, isso já existe. Então, eu achava importante a prefeitura tentar adequar, pegar uma praça primeiro, faz um modelo, com o passar do tempo vai implantando em todas as praças. Eu acho que isso gera até um cuidado maior com as praças, Clarissa, mudando assim do assunto, mais o mesmo segmento. Eu acho que toda praça do município de Fortaleza tinha que ter uma pessoa cuidando, paga pelo poder público, zelando a praça, olhando. Há muito tempo. No tempo do doutor Juraci. Quando eu morava em frente a uma praça e aprendi a andar de bicicleta ali em frente à praça da Gentilândia. Quando nós éramos crianças, tinha esse... Será que eu tenho a mesma idade do senhor? Estou achando que sim. Não vamos falar de idade não, porque senão a gente... Mas nessa época tinha a pessoa que cuidava da praça e tinha o jardineiro da praça. E tinha a praça como se fosse uma extensão da sua casa. E assim a gente via todas as praças de Fortaleza muito bem cuidadas. E hoje tem um programa que foi implantado pelo ex-prefeito Roberto Claudio, da adoção de praça, mas eu não vejo as praças realmente serem adotadas. Eu vejo algumas pessoas que são ligadas à política que adotaram a praça para ter um território político e isso me entristece bastante. Eu acho, você acabou de falar, morava em frente a uma praça, tinha que encudar-se. Quando você tem o zelo pela coisa, saiu um ferro do alambrado. Você às vezes não espera nem o poder público. Você mesmo pega o soldador, arranja a solda, ele já ajeita. E assim eu achava importante o poder público ter essa vivência com as praças, porque sai mais barato. Quando se vai fazer, por exemplo, a praça, vou falar de duas praças lá da minha região que eu milito. A Praça São Pio X, que foi reformada, eu acho que não tem quatro anos. Já está toda ela deteriorada. Nós até pedimos ao poder público que faça a reforma e vão reformar de novo. E a Praça da Mauá, a Praça do Seu Dedé, que popularmente é conhecida como Praça Mauá, também está da mesma forma. Por quê? Porque não tem quem zele pela praça. Não tem uma pessoa que receba uma remuneração para cuidar da praça. E isso é uma coisa importante, porque quando você está na ponta do lápis, sai muito mais barato. Se a pessoa tiver um acesso à CEGE, onde ela possa ligar para o secretário-secretário, aqui na praça, é só uma solda no portão. Quando a gente vai ver, já quebrou o portão todo e uma soldinha, que era coisa simples, não tem mais valor. Tem que trazer um novo portão. E a qualidade de vida, né, vereador? Até voltando a falar das crianças e das crianças com autismo, é qualidade de vida você ter um espaço verde. Todo mundo precisa desse contato com a natureza, de brinquedos na praça, né? Então, eu, e assim, e a memória também desses locais é muito importante, porque eu lembro como se fosse o ponto alto dos meus meses, quando meu pai me levava para ir no escorregador da praça, ir no balanço da praça. É, e hoje, Clarice, até pelo, vamos dizer assim, pela falta de manutenção, a gente já pegou no nosso bairro, na praça do Maropiara, crianças que até quebrou o braço por causa dessa questão. E aqui não vou botar a culpa em prefeito, em prefeitura, não. A culpa é de todos, porque muitas vezes as pessoas não zelam. Muitas vezes, como eu, por isso que eu falo, na importância de ter, entre aspas, um prefeitinho da praça, porque ele cuidaria, ele dava sugestão para resolver. Então, isso, a gente perde a qualidade de vida antigamente, e não falando de idade, mas antigamente. Não tão antigamente, vereador, há pouco tempo a mais. As pessoas iam, sexta, sábado e domingo, a diversão era ir para a praça dos bairros à noite, onde as pessoas levavam as crianças, tinham as pula-pula, tinham as brinquedas, várias praças tem. A pipoca, o algodão doce. No interior, principalmente, ia para a missa. E depois ia para a praça. No coreto. Era, ia no coreto. Onde tinha os paqueras. É. Ixi. E hoje eu vejo uma importância, ali na região, ali do Parque Raquel de Queiroz, um parque muito importante para a região, revitalizou o sentido de família, ali próximo da região, que eu tenho um trabalho social, e ali muitas famílias hoje vão ver a beleza do Parque Raquel de Queiroz, a importância, a diversidade de produtos. Você come lá do sanduíche, a sanduíche, você come lá, come um cachorro-quente, come uma tapioca, come um cuscuz, come um salgado, você leva a família de uma forma que não é muito cara. Então, eu acho que a implantação desses parques, como foi feito no Raquel de Queiroz, deveria ser feita em toda a cidade, porque traz mais alegria, traz mais felicidade, e ainda traz um sentido familiar. Eu vi famílias e aí peguei isso de um grande amigo meu, que anda lá, ele disse que fazia tempo que eu não saía com a minha família, porque eu chegava cansado e tudo era muito distante. Na chegada do Parque Raquel de Queiroz, eu pego minha família, vou para lá, a gente se senta, às vezes bota uma toalha, senta e com os filhos brincando, e a gente olhando e se divertindo. A gente, infelizmente, tem pouco tempo, mas eu quero saber mais detalhes de mais uma sugestão sua, que é em relação aos cinemas adaptados. Esse projeto é um projeto muito importante, porque o cinema para as crianças autistas, ele tem que ter uma luz própria, uma sonora própria, e isso eu já vivenciei de perto. Como seria? A luz tem que ser mais baixa, o som tem que ser com menos ruído, tem uma parte mais técnica, para a criança se adaptar bem, a poder assistir o filme de uma forma melhor. Então, isso, eu tive um embate aqui, Clarissa, com o North Shop, onde eu fiz uma moção de repúdio ao North Shop, pelo tratamento com a filha da Yasmin, mãe de autista, porque eles lá tinham um parquinho, que não era do North Shop, mas como foi dentro do North Shop, teve uma tratativa errada com a família, com a Yasmin, ela nos procurou, nós fomos averiguar, e vimos que o parquinho lá, depois do North Shop até notificou, e ele foi retirado. E eu fiquei muito feliz, o pessoal do North Shop soube, me chamou, eu levei a mãe, daí a atenção, eu queria agradecer na época, o North Shop foi muito, o grupo North Shop foi muito decente, chamou, eu fiz questão de levar a mãe, e eles mostraram a gente lá, que tinha tomado as medidas, e eles sempre, a maioria das vezes, quando está perto do dia do autismo, eles sempre cedem, para a gente levar, e lá no meu bairro tem uma associação, que trata do autismo, a Associação Vida Melhor, onde pessoas lá me conhecem, e eu costumo colaborar com a associação, e a gente levou as crianças, no mês do autismo, que é o mês de abril, e foi lá um cinema, as crianças saíram muito felizes, porque muitas daquelas crianças, as claras, nunca, nunca tinham ido ao cinema, nunca tinham ido ao cinema, e também nessa mesma ênfase, com isso, a gente se aproximou de diversos, vamos dizer assim, diversos parques locais, que também nos procuraram, e a gente levou também num parque, que é em frente também ao North Shopping, levamos as crianças, para passar um dia lá, completo graças a essa questão, do cinema do North Shopping, isso foi abrindo várias portas, e eu sugeri, que todo o shopping, ele tivesse pelo menos um mês, uma sessão voltada para as crianças com autismo. Maravilha. Vereador, última perguntinha, o que seria a sala do afeto? A sala do afeto é uma sala, onde quando a criança está numa crise, a criança está, como a gente chama, como um pai de autista, a gente fala que a criança está desorganizada, ela não está no dia a dia dela, ou não acordou nos horários que eram para acordar, ou teve algum problema durante o dia, então essa sala do afeto é uma sala que tem uma estrutura, onde a criança possa se sentir, vamos dizer assim, resguardada, mais amada, mais protegida, com os brinquedos adaptados, com os livros que as crianças gostam de ver, com as figuras, muitas cores, com o som, como eu te falaste anteriormente, adequado, com o ambiente para assistir desenhos, é uma sala onde a criança possa se sentir abraçada no momento de dificuldade, daí a gente chama de sala do afeto. E há muito tempo, Clarice, eu venho cobrando muito do poder público, da esfera federal, estadual e municipal, o censo das crianças autistas, ou das crianças com deficiência em geral, não só intelectual, mas diversas. E eu, praticamente, eu tenho feito isso sem me programar. Quando eu vou numa escola municipal, eu sempre pergunto quantos alunos tem e quantos tem com autismo. E, geralmente, são de 5% a 6% já das crianças que têm autismo, muitas não são laudadas, então, esse número tende a ser muito maior. E aqui, Clarice, olhando para a Câmara da TV Fortaleza, e pedindo encarecidamente a todos os governantes do nosso país, federal, estadual e municipal. Vocês têm que criar um programa em todos os municípios, em todos os estados, em todos os entes da federação, onde possam laudar as crianças com autismo. as crianças, as crianças estão perdendo benefícios, estão perdendo as terapias, estão perdendo tratamento, porque não estão tendo acesso ao laudo. Eu digo isso, que eu passo isso praticamente, diariamente. Eu tento resolver, na minha forma, 8, 10, 12 laudos, de marcar consulta para pessoas que não têm, né, que não têm acesso. Às vezes, a gente expõe como é que as pessoas chegam, tudo. E, Clarissa, isso é um problema que afeta muito a família. Muitas das famílias, às vezes, não têm nem do que se alimentar. E esse BPC, quando chega, quando vem, ele vem como um alento para várias famílias, mas para isso, precisa do laudo. e o neuropediatra hoje é muito difícil. Alguns são muito caros. Então, eu queria pedir que a Prefeitura de Fortaleza, o governo do Estado, em todas as cidades do nosso Estado, fizesse um mutirão. Agora há pouco, na Assembleia, foi feito um mutirão que beneficiou várias crianças, várias famílias saíram de lá laudadas, como a gente fala, e possam, assim, tentar, pelo menos, usufruir no pouquinho dos programas, no pouquinho dos benefícios que, não é nem benefício, mas um pouquinho dos programas que as famílias autistas devem ter acesso. Aqui, já falei com o presidente Gardel, e ele está vendo a melhor maneira juridicamente, porque a gente é um pouco engessado, onde a Câmara de Fortaleza possa fazer também a sua contribuição, como a Assembleia fez. E a gente possa aqui, pelo menos, por mês, a gente laudar 50, 100 crianças através de um programa onde esqueça política, esqueça política, não é político indicar fulano que tem autismo para dar o laudo. Isso é questão de humanidade, é a gente fazer as pessoas voltarem a ser felizes. Por isso que eu peço, às vezes, claro, isso é muito forte, até o que eu falo, minha esposa lá em casa, me diz, tu fala isso com tanto assim que até, mas às vezes eu tenho muita vergonha de ser político e ficar com as mãos atadas e não poder fazer muitas coisas na questão do autismo por causa da burocracia. Quando eu entrei aqui, eu tinha o sonho de ter em cada regional um núcleo de atendimento às crianças com autismo. e eu estou no meu terceiro ano de mandato e não vejo nada disso ser implementado. E aqui, não é culpa de A, de B ou de C, não. É culpa da burocracia e também da boa vontade. Porque lá na Assembleia, e quando foi implantado o núcleo, foi através da Aline Azevedo, uma querida amiga, terapeuta ocupacional, que fez o projeto junto comigo. Eu fui para cima na época do prefeito Zé Sarto através da ex-primeira-dama da Natália, implementou esse programa lá, implantou o programa lá e hoje o programa cresceu muito com a gestão do presidente Evandro Leitão e da Cristiane Leitão. Hoje é um programa macro, muito grande. Então, isso poderia ser implantado também aqui em Fortaleza. O prefeito Zé Sarto fez algumas coisas para o autismo, como a carteirinha, e outras coisas. Mas isso é uma coisa que tem que ser pensada ao longo prazo, não. Tem que ser pensado isso. E na questão do autismo, Carlos, finalizando aqui, eu sei que estamos chegando ao final, a gente tem uma mania muito feia. É de marcar reunião para falar de reunião para marcar para reunião. E isso eu não aguento mais. A gente precisa de políticas francas, sinceras e honestas com as famílias autistas, trazendo, assim, benefícios para ontem, para marcar para depois, não dá mais. Obrigado pela abertura do espaço, obrigado à TV Fortaleza e toda a sua equipe. Agradecer por estar aqui no programa, você me recebeu no plenário da cidade. Obrigada, vereador. Espero que essas conquistas, que esses projetos realmente se tornem conquistas, né? Verdadeiras. obrigada pela sua presença aqui e volte sempre. Obrigado, se Deus quiser, tudo vai melhorar a nossa cidade, nosso estado e nosso país. Plenário da cidade, hoje, conversou com o vereador Bruno Mesquita, a gente fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. TV Câmara Fortaleza, a fortaleza da nossa cidade é você.